Mas o acompanhar futebol foi meio que ligado ao fato de ter virado Santista. Eu não nasci Santista. A minha família é toda palmeirense. Sério? Como é que você se tornou Santista? A minha família é toda palmeirense, todinha. E eu queria ir no estádio e tal. Meu pai não levava... Literalmente é um peixe fora da água, né? Era. Era. E foi na época de Diego, Robinho, que o Santos estava jogando muito. Muito bem. E futebol não era uma coisa que eu ligava, mas não é que eu ligava tanto. Eu achava um absurdo meu pai assistir o jogo e depois assistir 20 vezes o replay do jogo e assistir Mesa Redonda, Quadrada, tarará, tarará, tarará. Hoje eu faço tudo no início com ele. Hoje você entende perfeitamente. Hoje o teu pai acha um absurdo e fala, Carol, não sai da frente da TV. Não, mas a minha mãe meio que se juntou a nós. Porque ele falou assim, você não vence seus inimigos, junte-se a eles. Porque ela fala assim, esse jogo que vocês estão assistindo, não é que vocês foram no estádio ontem ver? É. Por que vocês estão assistindo de novo? Ah, porque pra ver de outro ângulo. Porque no estádio não dá pra ver. Então eu me tornei tudo aquilo que um dia eu critiquei, vamos dizer assim. Mas foi nessa época que não tava passando nada na TV. Tava passando um jogo do Santos e aquilo me chamou a atenção. Falei, gosto do jeito que esses meninos jogam. E jogavam bonito, né? Jogava, aquele time do Santos era... Robinho Diego ali, meu. Meu Deus do céu. Elano no meio campo. E aí a primeira vez que eu fui no estádio, foi um amigo meu da faculdade que me levou. Quando eu dei por mim, eu tava com a camisa do Santos no meio da torcida jovem, São Paulo e no meio do Morumbi, São Paulo e Santos. E aquele dia a gente ganhou de 2 a 0. Você tinha que idade? Não, eu já tinha 21, 22 anos já. Então aquilo pra mim... E aí eu esqueci de trocar a camiseta pra entrar em casa. O meu pai tava sentado na sala. Eu posso falar o negócio aqui e aí depois você vai gravar... Você coloca um pi aí na edição. Não, não coloca não. Vai com... Eu abri a porta. Pra mim foi tão natural. Eu abri a porta e eu tava de camisa do Santos. Eu lembro que meu pai me olhou e eu lembro exatamente como ele me olhou. Ele falou, que merda é essa? E aí, eu confesso e eu já falei isso pra ele. Nos primeiros jogos ali foi meio que pra irritar ele. Ah, eu sou santista e tal. Mas foi me pegando de um jeito que hoje ele fala, não tinha como você não ser santista. Não tinha. Foi uma coisa muito... E aí foi meio que junto esse fanatismo por futebol e ter me descoberto santista. Mas eu entendo, porque eu acho que o futebol tem muito isso. Olha o Santos daquela época. Olha esse time. Fala sério. Olha aí. Olha o Elano ali. Eu fiz um evento no final do ano. O Léo, o Renato, o Ricardinho. Deixa eu mostrar as fotos pra vocês a hora que o Elano chegou. Esse daí era o Basílio. Basílio? Basílio era centroavante, fazendo de gol. Basílio chegou a jogar no Palmeiras. Jogou no Palmeiras também o Basílio. É um belo time. Quem que são os goleiros, ô Bolívia? Você lembra? É, o Fabio Costa entrou depois. É... Eu não vou lembrar. Olha, é Mauro. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe que é engraçado quando alguém fala assim, ah, duvido que você manja mesmo de futebol. Então fala, quem fez o gol do campeonato de 1357 no final? Fala, meu filho, isso aí é coisa de memória, não é? É problema de memória. Aí você chama um historiador. Fábio Costa e o Mauro. Fábio Costa e o Mauro. Sabe quem é aquele goleiro ali, ô Bolívia? Do lado do Zé Elias ali? É o Tapia. O Tapia que chegou no Santos como o melhor goleiro da América e foi, saiu do Santos quase que... Ainda tinha o Ricardinho já nessa época. Já tinha o Ricardinho. E em dezembro eu fiz um evento e a hora que o Elano chegou... Se vocês pegarem as fotos dos vídeos a hora que eu chego perto do Elano e eu sou... E eu falo, ó, não me cobre profissionalismo a hora que eu chego perto desses caras, hein? Não me cobre profissionalismo. Ô DVD. Fala, Marcão. Ô, você tá de sacanagem que você não tá inscrito no nosso canal de corte? Não, mas precisa. Ô, cara, você que faz essa merda, você não tá inscrito, pô. Mas por isso mesmo, eu tô lá acompanhando, eu vou ver depois de novo. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse negócio agora, curte os vídeos. Tá bom, Marcão. Olha, eu vou ver se você tá no canal oficial também, no Elementar Show, hein? Esse também tem que se inscrever nos dois? Você tá de sacanagem, só pode ser, eu não aguento mais. Tá bom, Marcão, vamos me inscrever, caramba. Vamos me inscrever. Ó, vou dar like no último... Desligou, filha da puta.